Então assim, você escolhendo o terapeuta correto, a terapia que mais se encaixa contigo, né? Falando pra quem tá assistindo, isso é um fator muito, assim, importante dentro de uma recuperação. E quando eu falo recuperação, talvez você não beba, talvez você não use droga, talvez você não faça nada disso que nós estamos falando em termos de uso, né? De substância química, mas você tem vícios, vícios de caráter, vícios de mentira, vícios de ter dupla personalidade, né? De ser uma pessoa em cada ambiente que você vai, quer dizer, você não consegue ser autêntico, né? Você não consegue chegar no lugar e falar, olha, eu penso assim. É dificuldade, né? Em confrontar. Quantas vezes vocês fogem, né? Eu mesmo fugia de confrontos, né? E olha que eu vivo, né? Disso, eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que criar um rapor com o cliente meu. E muitas vezes eu evitava, né? Esse desgaste. Mas por quê? Por falta de ter inteligência emocional. E aqui eu adquiri isso. Eu consegui entender o que era inteligência emocional. Eu falava muito de inteligência emocional, entendia muito de PNL, né? De análise comportamental. Só que eu vim descobrir aqui com o Geraldo que só sei que nada. Sei, né? Que tem que aprender. Todo dia estou aprendendo. Sim. Tchau.